Cacava, a gente falou aqui sobre o estágio de caçador que você fez no quarto ano da AMAN, só que no terceiro ano a gente teve a grata satisfação de realizar o curso básico paraquedista, né? Um grande objetivo, por exemplo, que eu tinha na minha formação, tenho certeza que para você também, até pelo seu pai, que foi um paraquedista do Exército, conta para a gente um pouco sobre a tua preparação, cara, e um pouco também sobre a realização do curso. Música Sobre a preparação, então a gente estava num ano, era 2013, estávamos ali no terceiro ano de fantaria, com, acho que talvez, né, o ano que a gente estava melhor fisicamente. Então, assim, não fiz uma preparação muito grande, além da que a gente já fazia diariamente nos nossos TFMs, né? A gente só reforçou um pouco a academia, enfim, mas nada muito drástico, porque, enfim, a gente estávamos ali com um bom preparo físico. Eu tinha uma motivação, muito grande, né, como você falou, por conta do meu pai, meu pai foi paraquedista a vida toda, ele só serviu uma vez fora da brigada paraquedista ao longo da sua carreira inteira, né? Então, ele foi soldado, cabo, fez o curso básico paraquedista em 1955, como soldado ainda, né? O número de paraquedista dele é bem pequeno, é 1694, 1694, o nosso é 84 mil. Então, é um cara que viveu, realmente, a carreira. Meu pai foi gorra azul da área de estágio paraquedista do presidente, né, do Bolsonaro. Estrutor. Foi o instrutor lá da área de estágio dele. Então, assim, meu pai tem um histórico muito legal. Ele foi da equipe de instrução gorra azul durante muito tempo. Então, eu tinha uma motivação pessoal muito grande para ir para o curso. E era aquilo, né, cara? É muito bacana você ir junto com a turma, né, Naman? A gente tem essa oportunidade. E faz, eu acredito, faz com que seja outro curso, né? Porque você está com um camarada ali, chega na ala, a galhofa, enfim. É maneiro. Foi muito legal a experiência lá do curso. Não, e você falou aí, Cacavo, né, de fazer o curso com a turma lá na Naman, é muito legal. Lógico, no meio do curso a gente não acha nada legal. Mas olhando para trás, cara, pô, a gente, na primeira fase do curso, né, a gente estava ali na área de estágio, porque, assim, a primeira fase ela é feita na Naman mesmo. E a segunda fase do curso a gente vai lá para a brigada paraquedista, né? E nessa primeira fase é a manhã inteira de atividade física. E não é corridinha em michuruca, não, é atividade física até o talo mesmo, é pesado. E aí, cara, acaba ali, mais ou menos na hora do almoço, a gente almoça, e aí, à tarde e à noite, é a zoeira na ala, né? Porque, pô, a gente coloca piscina de gelo na ala, a galera vai para a fisioterapia. Eu lembro que, pô, a gente estava lá no último piso, né, lá do CP1. Era muito legal. Lá do CP2, aliás, e, cara, eram várias escadas para subir, e eu lembro que teve uma época que a gente descia as escadas de costas, velho. Porque, tipo, não tinha como subir nem descer a escada de frente, tanta dor que a gente tinha na perna. E, assim, muito, muito massa. Eu lembro que, pô, a gente se entupia de remédio anti-inflamatório, né? Eu, por exemplo, tomava muita inflamatória e ia dormir. E aí, cara, eu acordava ali umas seis horas para ir jantar e eu não conseguia me mexer, velho, de tanta dor. Tipo, doía até para piscar. Então, muitas histórias, né, Cacá? É, cara, eu ia para a fisioterapia, né? Eu ia para a fisioterapia, era outra sessão de tortura. Porque a fisioterapia era, na verdade, pô, tu entrava na piscina de água quente, fervendo, ficava alguns minutos e você entrava na de gelo, fazer esse choque térmico. Aí, você ia da de gelo e vinha para quente. Da quente para de gelo. Aí, depois, você ia lá para a massagem, que é a massagem para liberar, né? O músculo que fica cheio de ácido lático. Cara, mas que era uma dor de chorar, pô. Mas, você saia dali, porra, bem pronto. Mas, eu lembro, cara, da marcação do capacete. Nossa! Sexta-feira. E aí, a gente subiu a ala. Eu lembro que eu falei, cara, primeiro dia, e eu não estou conseguindo subir a escada. Como é que vai ser três semanas disso aqui? Falta tudo ainda. Nossa! Mas, o corpo e a mente são incríveis, né, cara? Acostuma, né, cara? Isso antes. Cara, eu lembro... Ó, primeira coisa, você sabe quem que era o meu fisioterapeuta? O meu fisioterapeuta era o Rômulo, cara. O Rômulo é um camarada da nossa turma. Hoje, ele, inclusive, acho que ele está indo para as forças especiais. Ele já é, já é. Já é forças especiais, né? Grosso, que nem papel de prego. E a fisioterapia, eu fazia nele e ele fazia em mim. A gente pegava aquelas anilhas de academia, né? Se segurava assim e ralava na perna, né? Braco bruto. Para tirar o ácido lástico. E a gritaria é brutal. Nossa, era uma parada muito louca. E eu lembro, cara, né? Eu lembrei de uma história agora. Que, tipo, a gente ficava ali, depois da ponte, esperando ser acionado, né? E de manhãzinha cedo. Aí os instrutores apitavam e a gente ia lá correndo. E aí um camarada da nossa turma, ele foi mijar ali na beira do Igarapé ali, né? Do... A ponte ali, esqueci o nome da... Sim, da ponte ali. Do riozinho. Da SEF. E aí ele foi mijar, ele tropeçou e caiu dentro do rio. Cara, quando... E, porra, fudeu a farda toda, né? E era para ele estar com a farda limpa. Era a primeira apresentação. Esse cara entrou em desespero. Eu sei que ele pagou que nem um animal, cara. Já começou o dia bem. Ai, cara. A gente vai falando assim, vai lembrando das histórias, né? Eu nem lembrava dessa história. Cara, muita coisa. Realmente é... Eu indico. Você com certeza indica, né, Cacau? Fazer o curso básico para que a gente esteja como cadete. Demais, demais. Muito maneiro. Aliás... E outra, né, Tiago? Na verdade, até cabe falar. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, né? Cara, é muito comum o pessoal depois pedir o curso e não conseguir ir. Acontece muito. Muito militar pede o curso e o pessoal está pedindo, pedindo, pedindo e não vai. Então aproveitar para fazer como cadete. Com certeza. E aí E aí E aí E aí Obrigado.